Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E olha só, ontem rolou uma reunião com o Banco Central e a Meta Meta, que é dona do Facebook, WhatsApp e Instagram E o conteúdo dessa reunião foi secreto Bom, pelo menos deveria ser, vamos comentar a respeito do ocorrido, bora lá Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro? Belica Money é dinheiro real rapidinho, saca da lotérica ou transfira para o seu banco Link embaixo, clica aí E pessoal, então o primeiro link que estará na descrição é da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha na Binance E também várias outras corretoras que eu utilizo aí Se você quiser conhecer, é esse segundo link Tendo dito isso, vamos lá Então olha só pessoal, ontem rolou uma reunião aí do Renato Dias de Brito Gomes Que é diretor do Banco Central Responsável aí pela Organização de Sistema Financeiro e Resolução Junto com a diretora de Políticas Públicas da América Latina Da Meta Financial Technologies Ou seja, uma diretora da empresa dona do Facebook, WhatsApp, Instagram e tudo mais Uma das pessoas diretoras então, que manda chuva aí da galera toda E ainda vai uma pessoa diretamente do WhatsApp Que tecnicamente é submisso à Meta, mas trabalha de uma forma diferente até certo ponto Do WhatsApp foi, na verdade, o Guilherme Orr Que ele é chefe do WhatsApp Brasil Então essa reunião é de um conteúdo secreto que aconteceu no Rio de Janeiro E quando perguntados a respeito desse assunto, falaram que foi sobre assuntos de organização de sistema financeiro Mas agora eu vou dizer um negócio pra vocês Aqui no Brasil nós estamos a passos largos em relação à regulamentação do mercado de criptomoedas Então, aos poucos as coisas estão se ajeitando Na verdade, mais do que eu gostaria, né? Porque leis podem ajudar diretamente os investidores institucionais A entrada dos institucionais pode fazer o mercado crescer Mas ao mesmo tempo, mais lei é mais Estado Novos órgãos têm que ser criados Novos funcionários públicos Novos setores Novas coisas pra fiscalização Dificulta a nossa vida O Estado não tem dinheiro Então ele tem que cobrar impostos As pessoas Ainda tem a cara de pau de chamar a gente de contribuinte, né? Então assim, eu não sou a favor da regulamentação do Bitcoin e das criptomoedas Eu sei que não é uma opinião muito popular Mas essa daí é a minha contribuição pra vocês Mas, então assim A gente vê que De um lado tá regulamentando toda essa história de Bitcoin, criptomoedas e tudo mais Ao mesmo tempo que Aqui nas terras Tupiniquins Estamos lançando o Real Digital Que é uma CBDC, né? CBDC é a moeda do Estado E, então, entende-se que Eles querem ter um diálogo Com as redes sociais As principais aqui do Brasil, né? São o Facebook Talvez você não acesse mais o Facebook Mas o tiozão, o tiozão, né? O pessoal mais velho Normalmente acessa Eu, na verdade, acho que já era pra Era pra eu ser do Facebook ainda Por conta da minha idade Mas eu não consigo mexer nessa rede social Na verdade, eu não gosto de rede social nenhuma Eu assisto vídeo e material educativo Informativo e de notícias no contexto geral Fora isso, eu não acompanho muito rede social Bom, e daí com isso A gente observa Aí os caras estão se preparando Estão fazendo CBDC, moeda digital e tudo mais E ao mesmo tempo O WhatsApp lançou aqui no Brasil O WhatsApp Pay Então você consegue pagar alguém pelo WhatsApp Sem contar que a Meta Também é dona de um projeto de carteira De criptomoedas Sem contar que estava lançando Há um tempo atrás A chamada Global Coin Que depois chegou a ter um outro nome Que eu não lembro exatamente qual era Mas era uma moeda do próprio Facebook Baseado em uma cesta De diversos ativos Então com isso A gente pode supor E perceber algumas situações Então pode ser que o Banco Central Queira entender mais essa questão Do WhatsApp Pay Visto que ele está regulamentando As criptomoedas Pode ser que eles queiram entender mais Essa questão em torno das criptos em si Porque o Facebook tem uma carteira De criptomoedas Que eles estão trabalhando Pode ser que eles queiram entender Melhor a respeito Da moeda do Facebook Porque embora o Zuckerberg Ele tenha afirmado que Eles não iam dar continuidade no projeto agora Ele não falou assim Nós não vamos mais trabalhar com criptomoedas Nós vamos parar Nós não vamos mais Nunca mais E o nunca no meio corporativo É uma palavra muito forte Para você observar Então no fim das contas Aliás é uma palavra muito forte Para você usar Algumas coisas a gente pode dizer Que a gente pode falar nunca Mas no meio corporativo É um tipo de palavra mais difícil De você conseguir fazer valer Então eu penso que Não haveria motivo Para o Facebook Ou aliás a meta agora Desistir de sua moeda E se ela realmente for uma moeda Baseada em cesta de moedas Nada mais útil do que Ela convidar o Banco Central Para fazer parte De repente dessa cesta de moedas Então pode ser Ou uma integração entre as duas Ou apenas para atender A questão de regulamentação Mas e você? O que você acha Que pode ter sido tratado Nessa reunião aí? Coloca aí nos comentários E nos comentários